A gente fala agora da Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná. Ontem aconteceu o último dia oficial de festa da Santa lá na cidade, cidade onde fica o Santuário de Nossa Senhora, depois de uma imensa procissão de ida, quando os devotos levaram a imagem de Nossa Senhora do Rocio para passar uma noite na Catedral Diocesana da cidade. O que é uma tradição por lá, viu? Chegou a hora agora de devolver a Santa para a casa dela. Rafael Paes mostra pra gente como foi tudo isso. Rafael, bom dia. Oi, Wilker, bom dia pra você e um bom dia pra todos, né? Pois é, ontem foi mais um momento de procissão aqui em Paranaguá e desta vez pra levar de volta a nossa padroeira para a sua casa. O Santuário de Nossa Senhora do Rocio fica no bairro de mesmo nome, o Rocio, portanto, bem ao lado do porto aqui da cidade. Às 7 horas da noite, os devotos e romeiros saíram então da Catedral Diocesana, que fica na região do Centro Histórico aqui de Paranaguá, com o andor da padroeira em direção ao santuário. Foi uma bela procissão, luminosa, e é o que a gente vê agora. A tradicional procissão de retorno de Nossa Senhora do Rocio, a letrazinha aqui para o centro de Paranaguá, onde foi construído um espaço para ela. ela vinha até aqui, misteriosamente desaparecia e retornava até o Rocio. A tradicional procissão de retorno partiu da Catedral Diocesana, no centro histórico, rumo ao Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em um trajeto de aproximadamente 2,8 quilômetros, caminhando pelas ruas da cidade. No trajeto, muitos louvores e orações de agradecimento à Mãe do Rocio. Diferente da procissão de ida, a procissão de retorno de Nossa Senhora do Rocio acontece de uma forma diferente. É de forma luminosa, onde os devotos da Mãe do Rocio caminham em meio à multidão, com suas velas em mãos e também com luzes de celulares. E foi com as velas nas mãos e em clima de festa que os filhos de Maria seguiram rumo ao bairro do Rocio, carregando suas velas acesas continuamente em sinal de avivamento. Luz essa que há mais de 200 anos vem amparando não somente os parnanguaras, como são chamados os que nascem em Paranaguá, no litoral do Paraná, mas também os paranaenses, aos brasileiros e a todos aqueles que no seu íntimo têm um agradecimento em especial. Há 46 anos, então, venho fazendo essa devoção e em Nossa Senhora do Rocio, em minha vida, eu tenho recebido muitos milagres. Em 2013, uma filha, início de câncer, eu fiz uma promessa e tive a minha resposta, ela foi curada e agora a minha filha que me acompanhou essas nove novenas, uma outra filha que, graças a Deus também, com a graça de Nossa Senhora do Rocio, está curada e a gente tem que viver, porque tudo que nós pedimos à Nossa Senhora, ela intercede por nós junto a Deus, Nossa Senhora, Cristo Jesus e eu sempre recebi. Eu só tenho a agradecer a vida inteira, eternamente, todas as graças que eu recebi dos céus. À medida que a procissão ganhava as ruas, mais e mais pessoas iam aderindo e se juntando à multidão, seja caminhando, em frente às suas casas, na sacada dos prédios, o momento foi de muita emoção, marcando assim o fim de mais uma festa em honra à Mãe do Rocio. É, o ano foi muito especial, essa festa de número 210, assim, tudo que a gente planejou veio a mais, sabe assim, foi muito especial mesmo, muita participação em todas as romarias, procissões, nas celebrações, novenas, missas, tudo foi maior do que a gente esperava, graças a Deus. É o teu lugar Qual é o teu coração? E o teu coração deseja te encontrar A grandiosa festa chegou ao fim, mas em 2024 será ainda maior, além de comemorarmos a festa, a Mãe do Rocio, será o momento de celebrar o jubileu, ou seja, os 50 anos de proclamação da Santa como padroeira do Paraná pelo Papa Paulo VI. Lembrando que o tema do ano que vem é uma continuação, porque a gente vai celebrar 23, 24, 25, 26, preparando o jubileu de 2027, quando vai fazer 50 anos que Nossa Senhora foi proclamada pelo Papa, padroeira do Paraná. Como pode na graça de Deus Como pode na Tua Senhora Pois é, a procissão de retorno não é tão grande quanto a Adida da Santa, em tamanho, é a terceira maior Adida, a terceira maior Mariana aqui do nosso país. Mesmo assim, foi uma grande procissão e muito bonita, mais uma vez. A festa de Nossa Senhora do Rocio terminou ontem, então, de forma oficial, como você já adiantou, Wilker. Mas alguns eventos continuam pelo Santuário até o fim de semana, como o Parque de Diversões e o tradicional Mercado Persa, que tem diversos itens ali para a compra dos visitantes lá no Santuário. Wilker, por hoje é isso. Um bom dia a todos vocês. Bom dia para vocês aí também, Rafael. Obrigado pelas informações. Que festa linda, que celebração especial essa que a gente acompanhou aqui, o pessoal homenageando a Padroeira do Paraná. O pessoal homenageando a Padroeira do Paraná.